Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Play, eita cai, bem na hora que tá caindo a chuva de meteoro aqui, é bom, pelo menos tava fechado né, sinal que tá funcionando, é, vamos ver o que tem na impressora aqui pra começar, faz um tempinho já que eu não abro o jogo, vamos ver, deve ter três seguido aqui, né, porque, o tempo jogo aberto né, um vaso, é, tem que esperar mais um pouquinho, é por tempo de jogo aberto, é um tempinho já que eu não abro o jogo, ah Marcelo, você não joga mais Oni, e não gosta mais de jogar Oni, e não sei, mano, mano, vocês querem que eu faça o que? Isso já aconteceu no passado, tá, não é a primeira vez que isso acontece, o jogo está morrendo, tá, o jogo está morrendo, se os desenvolvedores não tomarem uma atitude, né, agora a Clay já anunciou aí que vai vir a DLC 2, quem tá morrendo de fome? Ninguém, já anunciou que tá chegando aí a DLC 2, só que não deu data de nada, só falou que tá vindo, né, não tem data, não tem nada ainda, né, enquanto eles dão, mano, o jogo tá, praticamente todos, todos os produtores de conteúdo, vamos dizer assim, relevantes, né, é claro, quando fala relevante, não quer dizer que eu seja relevante, né, já pararam de produzir conteúdo de Oni já, mano, os caras já meio que largaram a mão já da Clay, entendeu, então, se ela não começar a tomar providências e não começar a soltar mais conteúdo interessante sobre o jogo, o jogo tende a cair no esquecimento, tá, essa história dele que eles fizeram aí de, não, a gente não vai mais soltar DLC, mas vai continuar fazendo atualizações grátis do jogo, mano, não tem jogo que sobrevive a isso, não tem jogo, faz outra DLC, pô, coloca uma equipe pra desenvolver outra DLC, deixa o negócio mais redondinho, né, mais jogável, mais palatável, porque essa DLC do, da Space and Out, ela não é muito boa, tá, ela é meio que um tapa-buraco, tipo, tiveram uma ideia ali, falaram, vamos fazer um esquema de viajar pelo espaço e tal, mas no final das contas acabou não ficando muito bom, né, tanto é que a grande maioria dos jogadores casuais do Oni mal chegam no espaço, né, então, é isso aí, galera, se o jogo não for pra frente, não tem como, tá, não tem como, eu sei que tem muita gente chegando agora aí no, no, no jogo, né, tá animado, tal, não sei o que, mas, mano, a gente, é, quem tá acompanha aqui no canal, sabe que já tô jogando isso aqui já faz seis anos já, né, eu já vi, já vi do luxo ao lixo nesse jogo aqui, e atualmente a gente tá no lixo, certo, mas vamos ver, né, segundo a Clay, tá vindo DLC aí, vambora. Tá, Marcelo, o que que você vai aprontar aí? Então, aqui, eu vou só derrubar o asteroide, né, é, vou deixar os duplicantes construídos aqui, tem que ficar só esperto aqui pra eles não se prenderem, né, mas como eles têm prioridade de construção, então, acredito que eles não vão se prender, não, a prioridade tá na construção. Enquanto eles vão fazendo, eles vão dar uma olhada lá em topiário, deixa eu ver como é que tá a situação lá, porque agora eu tô trazendo toda essa água, ela tá sendo despejada aqui, né, se eu não me engano, eu coloquei um despejamento aqui, ó, então toda aquela água que vem de lá pra cá, ela tá sendo despejada aqui, então ela cai lá pra baixo, então tá misturando aqui um monte de água diferente, é isso, perfeito. Aí, aqui, eu tinha uma retirada aqui, eu mexi nisso já, não, ó, tá vendo, aqui é água, porque aqui saía petróleo, e essa água aqui, vamos começar a ajeitar essas tranqueiras aqui, essa água, ela misturava com essa outra aqui e ia embora pro foguete, não, mas pra mim esse encaixe aqui já não é mais interessante. Pode dar um clears aqui. O ideal é que eu mande essa água pra cá, né, pra onde? Pra cá, pra armagenagem. Inclusive, um lado... Ih, caramba, acabou a pressurização da água aqui, ó. Vamos mandar a água pra cá, então. É... Ó, achei que nunca ia acabar isso aqui, mas acabou. Pra chegar aqui, tem que passar por esse cano aqui, né, mas passar por esse cano aqui significa trocar temperatura com essa parte aqui, ó. E a água tá a 69, 70 graus aqui, o que não é interessante pra gente. Pra gente aqui, o interessante é que essa água... Ó, aqui tá 86, hein, 98 aqui, ó. Tá perto do... Dos... Dos geradores ali, a petróleo. Vamos dar um jeito nessa água, hein, então. Enquanto eles vão trabalhando lá no Otaceroide. Então, essa água, ela vem por aqui. A gente pode aproveitar... Pode aproveitar nada, né? Vamos pegar esse cano aqui. Vamos puxar ele pra cá. Peraí que deu ruim aqui. Aí, puxar ele... De novo, fez a mesma coisa. Puxar ele pra cá. Pra cá. E vamos puxar ele pra esse sistema aqui. Ele tem que entrar tanto nesse cano aqui, quanto nesse cano aqui, né? Nesse caso aqui, ó. Então, aqui ele vai passar direto. Aqui ele vai passar direto. Não, é esse cano aqui mesmo, né? Exatamente esse cano aqui. E aí, vamos disponibilizar aqui uma... Uma ponte. E outra ponte. Só um plis aqui pra não dar ruim. E as outras pontes aqui, certo? Essa água vai vir por esse cano aqui, ó. Já pronto. Já que eu já dou um destino pra ela. Já tão construindo aqui? Já tão. Certo. Com isso eu volto a pressurizar a água aqui dentro, né? Que é o excedente desses dois aqui, ó. Falando, esse tom deve ter acabado. Ainda não acabou. Só tem 214 quilos aqui. Oxigênio... Ah, tem 4k de oxigênio por bloco. Tá tranquilo. Tá tranquilo, ó. A parte aqui das turbinas tão ociosas por falta de temperatura. Que é preciso que os vulcões voltem aqui. Eu tô revendo a base, tá? Porque faz um tempinho que eu não abro o jogo. Então, algumas coisas eu preciso olhar pra relembrar. Já começou a vir água pra cá. Tem que tomar cuidado, porque aqui embaixo tem um pouco de petróleo, né? Esses bolsões de petróleo aqui, ó. Eles podem escoar e podem me atrapalhar. Então, vamos deletar esses bolsões de petróleo. Fazer alguns blocos aqui pra deletar esses bolsões de petróleo. Esse aqui tá travado. Ó, aqui em cima tem mais um. Aqui tem mais um, que é só fechar aqui. Rapaz, cada virada de ciclo tá um calvário aqui, ó. Constrói. Vai deletar, ó. Pera aí, não pode construir de baixo primeiro não. É primeiro de cima. Aí. Porque senão ele vai puxar pro lado. Aí, agora sim. Vou construir aqui. Nem precisa ser bloco a de abaixo, né? A de abaixo gasta mais. Beleza, a água já deve tá subindo nessa altura. Certo. Vamos ver se ela entrou lá. Tem que virar aqui. Deixa eu dar o clears aqui pra eu não esquecer. Vamos acompanhar essa água aqui. Ainda bem que eu tinha 200 quilos de hidrogênio lá parado lá, né? E a gente talvez já acerte também a parte do petróleo ali que tá parada desde então. Ele entra aqui junto com esse resfriamento aqui. Eu poderia até dar uma dividida nele aqui caso trave pra encaixar lá, né? Ou não precisa. Tem uns canos aqui que tá pra mais aqui, né? Esse cano aqui, por exemplo, aqui eu não faço ideia. Aqui que é esse cano. Então, deleta. Aí eu posso... Deixa eu ver. Tá. Esse excedente aqui, a gente pode mandar lá pro outro lado. Ele pode entrar junto com esse aqui. Porque aqui só vai passar água fria. Certo. E esse cano aqui também não existe. Beleza. Já começou a cair excedente de água lá de novo. Já começou a subir água outra vez lá pra eletrólise. Bom, aqui pra ajustar a parte da água basicamente é isso, né? Vamos dar mais uma checada lá. Vamos ver como é que eles estão saindo lá. Beleza. Eles estão priorizando sim a construção. Que é importantíssimo, né? Priorizar primeiro a construção. E aí, conforme eles forem derrubando o material, a gente vai escavando e vai descendo as escadas. Porque aqui embaixo, aqui, eu acho que eles já terminaram, né? Não, ainda não. Ainda falta essa área aqui. Deve estar tudo na mesma prioridade. Ah, não. Aqui é quatro. Tá certo. Tá certo. Então, quando eles começarem a mexer aqui, eu sei que eu posso voltar a mexer lá em cima. Agora, vamos ver esse petróleo aqui. Eu tenho ainda uma quantidade boa armazenada aqui. Mas eu preciso adentrar aqui pra resolver esse probleminha. Aqui é o seguinte. Tá o ideal mesmo. É que eu movimente isso aqui um pouco mais pra baixo. Essa estrutura aqui, eu movimente ela um pouco mais pra baixo. Pra fazer um bolsão maior aqui. Essa área aqui, ó. Vamos entrar por aqui. Peraí que eu acho que eu coloquei pra desconstruir coisa que não era pra desconstruir. Já tive problemas aqui no passado com isso. Aqui é somente estruturas. É, na verdade não tinha cano, não. Ah, mas tinha fio. Aí aqui, vamos mudar essa área aqui inteira. Então, tira aqui. Esse petróleo bruto aqui. Pode secar. Tem algum líquido aqui que não é petróleo? Veio aqui na visão de líquidos. Hum, não. Tudo aqui é petróleo. Petróleo, 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 petróleo. Beleza. Aí aqui, vamos aumentar esse bolsão pra cá. Talvez até pra cá. Tem algum gás aqui. Caramba, pior que tem gás aqui. Tem oxigênio. Desmonto aqui pra poder entrar lá. E por enquanto não sobe petróleo aqui não. Ó, ajustar isso aqui. Pode deixar desconectado. Aumentar um pouco mais isso aqui. O ideal aqui era estar no vácuo, porque a temperatura aqui tá 1400 graus. Tirar esses canos daqui. Ó, secar o petróleo aqui. Beleza. E ainda vamos entrar lá por cima agora. Em algum momento eu vou acabar perdendo esse vácuo mesmo. Então, essa porta aqui tem que ficar aberta pra sempre. Pera aí. Pomba. É o contrário. É abaixo. Aí. Nossa, chegou a trocar a temperatura ainda. Ai, maldito. Ainda vamos mexer aqui dentro. Deixa eu ver se o bloco aqui sai fora. Vamos entrar aqui agora. A ideia aqui vai permanecer exatamente a mesma. Só vou aumentar a quantidade de petróleo que vai ficar armazenado aqui dentro. Certo? Aí, conforme for pingando o petróleo que vem lá de cima. A gente vai mudando aqui. Esse sensorílico vem pra cá, pra baixo. Tô com 142 mil quilos de nióbio. Falar nisso, eu tô com medo de clicar pra ver como é que tá o vulcão de queimagem. E tá zoado lá. Não. Tá tudo certo. Tá tudo funcionando exatamente como deveria. Tá perfeito. Tá perfeito. O vulcão volta em 4.8 ciclos. Tá tudo certinho. Catingudo. Resina torando, né? Os pacus estão vivos. Tudo certo. Botando ovas. Temos aqui dentro alga ainda. Puts, ainda tem alga ainda, mano. E semente de lírio milagroso. Então, também tem comida pros pacus. Tudo funcionando exatamente como deveria. Tá 100% automático aqui. E ainda com a bela de uma sobra de hidrogênio. Quanto de hidrogênio será que tem aqui dentro? Atualmente, 2.101 quilos por bloco. É hidrogênio pra dar com pau em doido. E esse irão é onde eles estão fazendo a obra atualmente, né? De abertura. Os 3 geysers aqui que são os mais importantes. Já tô triturando eles já. Já tá tirando o material daqui. Inclusive, isso aqui já era pra estar fechado, né? E aí, com isso, eu isolo os 3, ó. Tá os 3 isoladinho. E mandando o material embora. Perfeito. Então, aqui, por enquanto, é isso aqui. Isso aqui vai ser aqui agora, certo? E esse aqui vai ser no lugar dessa escada aqui. Seu alguma coisa que acho que não tem onde soltar o... É isso mesmo. Fez vapor aqui. Caramba, quantas lagalartas tem aqui, mano? Deixa eu ver aqui, peraí. Tem 25 lagalartas e aqui tem 19 dossoros. E vai fazer mais uma agora. Esse bagulho funciona demais, mano. Isso aqui dá muito certo. Isso aqui, você tá maluco. Isso aqui é... Você tá maluco. É uma das minhas melhores invenções isso aqui. É saldo positivassíssimo. Tem nem palavra pra descrever o quão positivo é isso. E aqui agora é o seguinte. Vamos pingar petróleo lá. Pra gente ter um tempo pra poder trabalhar com isso aqui. Então, vamos disponibilizar petróleo aqui. Pode trocar esses canos aqui de novo. Isso aqui, né? Esse cano. Isso aqui sai fora. Então, vamos deixar pingar um petróleo aqui. Só copiar e colar aqui. Essas bombas aqui pararam. Já que a gente pode jogar esse... Esse gás aqui. Dá pra jogar pra cá. Pra cá. E pra cá. Com uma saída de alta pressão. Vamos acelerar aqui pra tirar esse gás rapidão. E o resto eu deixo na prioridade um pouco mais baixa. Seria legal só se eles finalizassem esse aqui, né? Pra esse petróleo já começar a subir, ó. E pingar aqui dentro. Porque aqui eu vou ter que dar uma trabalhada ainda. Esse bloco aqui vai ser um bloco de diamante. Desmonta aqui, desmonta aqui. Na verdade, por enquanto, eu não precisaria deixar ele como diamante, né? Por enquanto, a gente entra por aqui. Eu vou trocar essa porta. E o que controla essa porta é o sensor que vai ficar aqui. Ah, por isso que ele não pode passar direto aqui, ó. Então essa porta, ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ser controlada pelo sensor daqui. E esse sensor aqui, ele vem pra cá, assim. E aí você é o cabra da temperatura. Dá tempo de deixar aqui no vácuo? Acho que não dá. Tão eficiente, né? Caramba. O que aconteceu? Tão construindo tudo. Tão fazendo as coisas tudo. Estranho. Suspeito. Suspeito. Então agora eu não sei se eu quero que pingue petróleo aqui. Não, acho que não. Acho que eu não quero que pingue, não. Pera aí, deixa eu dar um clears aqui. Porque senão vai me atrapalhar aqui. Deixa... Porque como ligou as bombas, eu achei que nem ia dar tempo. Mas aí vai diminuir bastante a quantidade de dióxido de carbono aqui. Vai acabar ficando no vácuo. E aí eu consigo fazer essa parte de baixo aqui tranquila. Inclusive já tá até no vácuo. E aqui a gente copia as configurações desse sensor pra esse sensor aqui. Aqui não precisa nem ficar no vácuo, tá? Pra gente poder mexer aqui. Deixa só ficar uma pressão um pouco mais baixa. A gente volta a fabricar petróleo aqui igual gente grande. E esse gás natural, como é que tá a situação dele? 42 quilos por bloco. É que eu parei, né? Todas aqui estão paradas, né? Eu já não tô mais produzindo. Tá vendo? Estão todas paradas aqui, ó. Que a quantidade de petróleo que eu tenho aqui já armazenada aqui já tá absurda. Mano, quanto é? 103 mil. Será que deu certo a água ali em cima? Vamos ver como é que ficou a... É, acabou entrando coisa errada aqui. Mas não vai me atrapalhar, não. Do jeito que fez aqui, não tem problema. Náfeta e petróleo. Um de cada lado e tem água o suficiente pra bomba. Aí, ó. Ih, tá começando a vir um monte de petróleo pra cá. O que aconteceu aqui, mano? Putz, eu achei que era água poluída e era petróleo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ué, petróleo isso aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Droga, achei que era água poluída. Tem mais aqui? Não, aqui é tudo água poluída mesmo. Só aqui no canto que é petróleo, ó. Só que isso aqui é fácil resolver, né? Aqui a gente põe dois bloquinhos aqui. Já resolve. Opa, chegou outro item. O que tem de bom pra nós? Manda. Faz tempo que não veio um esplêndido, né? É, pelo menos isso não vai ser hoje, não. 75 gramas. Acho que já dá pra abrir aqui já e fazer a porta. Vamos abrir aqui. Os cabos foram feitos de aço. Uma portinha de termita aqui. Condutividade máxima. Eu já posso trocar o bloco de janela de diamante por um bloco de termita, né? Pra gente ter uma condutividade no talo. Isso aqui tá espetado lá embaixo, lá. Mas nem fez cócega na temperatura aqui embaixo ainda, né? Ó, aqui deu bom, ó. Ainda aqui também, ó. Nem endureceu ainda tudo o marco. Mas olha a temperatura que isso aqui ainda tá. Tá mil graus ainda. Roubando temperatura até umas horas. Nossa, tem mais água aqui. Bom, o problema aqui é o seguinte. Se chegar a ficar aqui mais do que 720 quilos de petróleo... 730, né? Quilos de petróleo. Ele vai empurrar pra cima se não tiver água na parte de cima. Mas acho que sempre vai ter água na parte de cima. Tá vendo? Nessa parte aqui, pelo menos, acho que sempre vai ter água. Mas acho que também não vai ter essa quantidade de petróleo também. Tem mais umas bolhas chegando aí de petróleo, mas já acabou, já. Já acabou. Aí, agora sim, ó. Tem mais uma bolinha aqui. Vamos dar conta desses detalhezinhos aqui, ó. Delete isso aqui. Delete isso aqui. Fecha isso aqui. Eu acho que a tendência aqui é diminuir a temperatura, tá? Dessa área aqui, ó. A tendência aqui é a temperatura baixar. Porque eu tô enviando lá de esseirão... É porque aqui atualmente eu acho que... Ó, eu tenho um geyser de salmoura fria e um geyser de lama fria enviando pra lá os produtos. Eles tão chegando lá muito frios ainda, esses pacotes. Tudo bem que tá contrabalanceando aqui com um de água quente aqui, ó. Mas... Ele não ganha, não, dos dois. Não tem como. Pra ele soltar 10 quilos, né? Esse aqui tá soltando 6. E esse aqui tá soltando... Nossa, 8. Isso aí é louco. Não ganha nem ferrando. Quando eu digo ganhar, eu digo a temperatura passar da média, tá? Aqui a temperatura vai estabilizar na média entre os três. Que vai ser mesmo assim bem frio ainda. Vou voltar lá no petróleo. Vamos ver como é que tá a situação. Abriu aqui. Tá vendo? Ó, tem até uma certa condutividade e temperatura. Mas não tem como afetar nada aqui em volta, não. Porque a quantidade é muito baixa. E eletricidade, né? Até pra cá a eletricidade. Falhando a eletricidade aqui por quê, hein? Mas não tá falhando a base inteira. É algum problema nessa linha aqui, ó. Vai também ter um milhão de coisa ligada nessa linha. Tá tranquilo. Esse bloco aqui eu já tenho que trocar pra isolar ele de novo, né? Porque essa porta aqui eu não vou mais usar. Só isolar aqui. Minha plantaçãozinha aqui de lagafruta também tá torando. Tá tranquila. Uma sobra absurda de enxofre. Eu não faço nem ideia de quanto de enxofre eu tenho. Mas não é pouco não, viu? Quer ver? Vamos ver quanto de enxofre eu tenho. Vamos ver. 390 toneladas de enxofre. Mano, não tem como morrer. Não tem como morrer nesse jogo. Isso não é impossível. Finalizar aqui. Aí, boa. Pronto. Cancela aqui. Aí a porta tá energizada. Bá, 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 bá. Aqui eu troco pra bloco adiabático. Certinho. Poderia até deixar fininho aqui, né? Acho que eu vou fazer isso. Bom, não tem como pegar petróleo aqui na parte superior, né? O petróleo bruto ele sempre vai descer. Então, não precisa não. E aí, aqui é 400... 400 graus. 403 vai pra dar 1. Só abre quando estiver acima. Então, é o contrário. Só fecha quando estiver abaixo de 403. Quando estiver acima de 403, ele fecha. Vamos inverter ele pra gente poder construir o bloco. Mas aí pode dar problema... Acho que vai soltar um gásinho ácido aqui, talvez. Mas não tem problema, não. Bloquinho de termita aqui pra finalizar. O combo. E... Pinga petróleo. Já começa a pingar, já. Certinho. Porque se entrar alguma coisa pra cá, vai ser deletado quando a porta fechar. Aí, ó. É... Tem que inverter aqui, né? Aí. Calma, calma, calma. Isso. Aí, agora sim. Agora temos uma boa troca aqui de temperatura. Certinho. E aí o petróleo vai subindo e vai empurrando o dióxido de carbono pra lá. Isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais. A gente podia até usar essa área aqui pra... Fazer o zigue-zague. Apesar de não precisar. Mas só pra manter o mesmo esquema que tava antes. Dessa forma. O petróleo tá chegando aqui em cima. Vai chegar cada vez mais frio, né? Cada vez mais essa temperatura vai baixar. Até começar a escorrer o petróleo pro lado de cá. Aqui. O petróleo aqui embaixo tá 92 graus. Aí ele passa por aqui. Aqui ele já passa 97. Conforme ele vai subindo, ele vai ganhando temperatura. E aqui em cima já tava muito quente já. Bom, a grande realidade é que depois que você tem... A... O nióbio e a termita. Praticamente você já não precisa mais disso, né? Que você pode puxar diretamente o petróleo com a bomba. A ideia por trás disso aqui é exatamente poder usar uma bomba de aço. Né? Lá no fundo lá. Mas depois que você já tem a bomba de nióbio, você pode usar diretamente ele dessa forma. Mas é que manter o petróleo com a temperatura um pouco mais baixo é melhor mesmo pra você utilizar ele em diversas outras coisas, né? E ter alguém incapacitado. O que aconteceu? Ih, rapaz. Te pegaram aí? Aí, pronto. Será que terminou aqui? Se eles já estiverem mexendo aqui é porque aqui em cima eles terminaram tudo. Não, ainda não terminaram não. Tem que escavar aí tudo aí. Ah, tá. A prioridade deles é na construção. Então eles vão construir lá embaixo antes de escavar. Mas beleza, não tem problema não. Volta pra cá. Ó, aqui já fechou a saída aqui embaixo aqui. E tá trocando temperatura ainda aqui, né? Então vai demorar um pouquinho pra voltar a estabilizar isso aqui de novo. Ó, porque aqui embaixo, tá vendo? Tá tudo... Transferindo temperatura lá pra cima. Até aqui. Eu mandei fazer esse bloco aqui, ó. Por causa do seguinte. Eu quero ver se colocando o bloco de malha aqui a gente vê a troca de temperatura do gotejamento aqui. Né? Porque eu não sei se isso aqui ainda funciona. Ó, a gente vai descobrir já já. Deixa só isso aqui chegar a 400 graus. Ó, estabilizou aqui em 213, ó. A temperatura aqui ao lado. Só esperar esse petróleo bruto chegar. Ó, tá vendo? Tá 426 aqui, ó. Uma plaquinha de condução térmica aqui resolveria esse problema dessa demora de troca. Só que trocaria com blocos que eu não quero que troque temperatura, entendeu? Quero que a troca seja direta entre esses dois, ó. Pra gente acelerar essa troca, pode-se usar pontes também. Uma ponte, só que aí eu pegaria direto lá da porta, ó. Tá vendo? Pegaria a temperatura de lá. Aí, voltou. Vamos ver se funcionou aqui, se dá pra ver ele pingando. Aí, ó. Dá pra ver pingando. Mas, não é bom. Tá vendo por quê? Porque ele acabou... É, não. Pode tirar. Deixa pingar lá embaixo direto. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro que ele movimenta o... Movimento que não é pra movimentar. Deixa pingar direto lá pra baixo. Vai mudar, tá vendo? Agora ele pinga lá embaixo direto, ó. Nossa, sabe o que aconteceu? Voltou tudo de novo. Tudo bem. Foi o teste. Foi o teste. Mas ainda funciona o gotejamento ainda. Se colocar o bloco de malha embaixo, ele muda. Aí, cai o petróleo lá do outro lado, o que não é nenhum problema. A não ser pelo fato de que pode... O que pode acontecer aqui. Isso aqui pode ficar muita pressão. E aí vai quebrar esse bloco. E esse petróleo vai escoar pra... Inclusive, eu já posso até quebrar esse bloco aqui e fazer esse macete aqui. Eu mesmo, né? Olha a loucura. Se eu quebrar esse bloco aqui, esse petróleo aqui automaticamente escorre pra cá. Porque não tem como ele sair daqui, né? Talvez vai funcionar. É isso mesmo. Olha lá. Certinho. A gente pode usar isso pro contrário também, tá? O contrário também é verdadeiro. A gente pode utilizar a técnica do gotejamento, transformando o petróleo que pinga e fazendo ele passar por dentro de um outro líquido que esteja um pouco mais frio. O próprio petróleo, por exemplo. Tá? Um tubo de petróleo? Eu posso fazer isso depois numa outra série, quem sabe, né? Mas eu poderia fazer um tubo aqui, igual esse aqui, tá vendo aqui? Um tubo aqui de petróleo. E aí eu colocaria um bloco de malha aqui nesse ponto aqui, ó. E aí em vez dele gotejar e chegar lá embaixo na forma de líquido, ele já iria trocando temperatura com o petróleo que tá aqui, ó. Nesse tubo aqui. São N maneiras, né? De converter petróleo. Acho que aqui foi, hein? Só fechar, só fechar. Não há mais o que ser dito aqui. Eu quero ver só como é que vai ficar o resultado aqui, ó. A briga tá boa aqui do petróleo com a temperatura. Os dois tão tretando, tá bonito. Pronto, agora que tá fechado aqui, eu posso fechar aqui de novo. Aqui acabou fazendo vapor, né? Não tem problema não, tá? Como o gás natural aqui ainda tá muito frio, esse vapor vai virar água de novo e vai escoar aqui, ó. Nesse mesmo local aqui. Que não tem perigo nenhum. O único líquido que passa aqui pra baixo aqui é o petróleo bruto. Nenhum outro... Acho que o outro único líquido que passaria seria o... Nem tem no jogo mais, né? Acho que removeram completamente. Que era o propano. Eu acho que era o propano. Que é mais pesado que o petróleo. Mas acho que eles até removeram do jogo. Igual o hélio, né? Hélio também. Acho que removeram já. Aí, fecha esse buraquinho aí. Fecha aqui e aqui também. Vamos ver como é que tá a água aqui. Perfeito. Eu tenho que tirar esses dois blocos aqui e deletar esse petróleo aqui, talvez. Botar alguns blocos aqui pra subir nessa água. E escavar aqui, né? Que aí depois eu posso tirar toda essa área aqui em volta. Aqui, ó. Bom, na verdade eu não tenho por que tirar isso aqui, porque é só eu deletar esse petróleo aqui. Vamos ver como é que tá ficando aqui a temperatura. 375 graus, o petróleo tá chegando aqui em cima, ó. E ele tá saindo daqui 259 e parece que ficou bom. Já voltou a... Aí, já voltou de novo. Tudo ao normal, ó. Certinho, resolvido. A água também, ó. Já voltou a pressurizar outra vez. Ufa! Como é que tá aqui a situação? É, aqui não tá dando conta da saída não. Por quê? O que que tá acontecendo aqui? Essa saída aqui... Ela vem pra cá. Sai daqui, vem pra cá. Peraí, mas o excedente disso aqui... Tá certo? Vem pra essa... Caramba, cadê o excedente dessa pressurização aqui, mano? É aqui, ó. Aê, pô. Que ele regula a altura do tanque aqui, né? Quando não puder mais soltar a água aqui, ele passa direto. Aê, agora sim. Voltou ao normal. Aê, ó. É isso que eu tô falando, ó. Pronto, voltamos a pressurizar a água aqui numa quantidade decente. Petróleo resolvido. Certinho. Não tem problema, tá? Esse petróleo aqui na lateral. Não tem problema nenhum. Ele vai ser autorregulado, né? Porque toda vez vai pingar o petróleo aqui. E ele vai tentar escoar pra cá, pra baixo. Vai ficar fazendo esse L invertido aqui o tempo inteiro. Vai do L. Isso aqui ficou bom, hein? Isso aqui ficou bom demais, rapaz. Isso aqui tá gerando energia a dar com pau. A questão é... Vai trocar a temperatura com esse lado de cá e vai solidificar aqui, Marcelo? Sim. Sim, se eu manter mais, vai demorar, mano. Estamos falando aí de mais de, sei lá, mais de dois mil ciclos, pelo menos, pra isso acontecer aqui. Tá? Pra toda essa temperatura que tá do lado de cá ser transferida pro lado de lá. Apesar da rocha ígnea ter uma condutividade maior do que o magma, né? Acho que dobra, né? Quando solidifica, acho que dobra a condutividade. Talvez não dure dois mil ciclos, não. O magma tem condutividade de um. E a rocha ígnea tem condutividade de dois, ó. Talvez não seja, não. Talvez mil ciclos, vai. Da onde você tirou esses números, Marcelo? Da bunda. Eu não faço ideia de se é isso mesmo. Mas é uma estimativa. Aí, minha plantaçãozinha de trigo das neves. Torando. Vinte e nove toneladas de grão de trigo das neves. E aí, agora que eu tenho muita água realmente agora disponível. Hum... Vamos fazer o seguinte. Vamos botar os pip pra trabalhar nessa base. Eu não ia usar pip não, mas como, né, já foi a parte hardcore. Vamos trazer os pips e vamos pra loucura nesse asteroide aqui. Fazer umas mega plantação com o pip. E aí, é pau na máquina, né? Bom, é isso. Por esse episódio tá de bom... Ih, morrendo de fome não, pô. Ah, passou já. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu preciso deletar este petróleo aqui. Coloca aqui. Tirando esse petróleo daqui do caminho. O outro aqui não passa, porque tem uma barreira aqui segurando. Fora isso, não desce mais nada pra cá. Tem ainda petróleo aqui, mas eu posso secar. Aqui também. Só secar. É isso. Aqui pra cima já não tem nada aqui que vai me prejudicar, não. Pronto. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E os caras, né, trabalhando lá, né? O hidrogênio foi tudo pro saco. Ih, caramba. O que aconteceu aqui, mano? O hidrogênio congelou. Congelou o hidrogênio. O que caiu aqui, mano? Oxigênio líquido. 10 toneladas de oxigênio liquidificável aqui, ó. E mais 6 toneladas aqui. O que é isso aqui? É oxigênio. Entrou umas camadas. Ah, parou tudo aqui, ó. Nossa. Ainda bem que eu não tava usando o hidrogênio no momento. Bom, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Zoou tudo aqui. Vou ter que mexer isso aqui tudo de novo. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Minhas bombas aqui quebraram também, ó. Caramba.